Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini do blog Estante da Nini e eu estou aqui no nosso primeiro encontro de Scoobers de 2013 e eu vou conversar com o pessoal que participou para eles contarem qual foi a leitura preferida de 2012. Olá, meu nome é Fabian Balbinot, eu sou autor de Doença e Cura e estou participando dessa teologia aqui, Ângelos, lançada no final de 2012, com contos sobre Ângelos. Tem cinco autores caxienses, é uma coisa legal para uma editora paulista, a gente se emprenhou lá dentro, nós dominamos o mundo e eu recomendo esse livro para quem quiser uma literatura para esse ano, uma novidadezinha. Oi, meu nome é Letícia Moulom, eu sou do blog Animos Book e o meu livro preferido de 2012 foi O Último Olimpiano, Percy Jackson. Eu gostei bastante das séries, das séries de fantasia, gosto bastante desse gênero e dos cinco livros, o último foi o melhor, que vale a pena ver tudo. Meu nome é Alexandre, todo mundo chama de Alex. O livro favorito de 2012, para mim, não terminei ainda, estou ainda entrando em 2013, mas é sem dúvida Pilares da Terra, muito bom livro. E eu tenho começando o blog, aprendendo com o pessoal aí, mais que ligados, Blogspot. E é isso aí, um grande abraço. Olá, eu sou a Elisa, do blog A Magia é Real, e eu estou aqui para dizer para vocês qual foi o meu livro favorito em 2012. Para mim, não foi um livro, foi a trilogia 50 donos de cinza. Muita gente não gostou do livro, mas para mim ele teve um pacto diferente e eu acho que não tenho muito o que dizer. Para mim, ele coube como perfeito. Não tem cenas tão pesadas como dizem por aí, mas ele prende o leitor do início ao fim, mas não seria uma trilogia que eu leria novamente. Meu nome é Marcelo, e o meu livro preferido de 2012 foi A Dança dos Dragões, do George Martin, da trilogia ali, da trilogia não, da saga do Prolímpia de Gelo e Fogo, que eu já venho acompanhando há bastante tempo e eu estou gostando bastante, até estou com uma ansiedade para sair o sexto livro, que eu não sei quando sai, mas que eu estou gostando bastante daquele mundo que ele criou, de alguns personagens em específico, estou acompanhando a série também, conforme vai saindo, e é isso. Então, meu nome é Raquel Machado, eu sou dona do blog Leitura Criativa, e a minha leitura preferida em 2012 teve várias, mas a que mais me chamou a atenção e me surpreendeu mesmo foi Jogos Horáceis, que inclusive saiu filme, e foi uma leitura muito legal, porque é um tipo de livro que eu não consigo ler muito, mas ele tem muita ação, muita aventura, e a autora conseguiu abordar um tema bem polêmico também, que é a sociedade mandando os subalternos, e eu achei bem legal assim, e com certeza eu recomendo isso. Eu sou o Samuri, eu dou uma dica para vocês para lerem o livro Eternity, do Márcio Malpati.